Mais uma, hein? Sabe o que? Ai, Fábio, hein? Essa mamacita me excita, não comparei Olha, olha de felida, selvagem, pique safari Muito duro como tudo que ela gosta É lindo como ela joga de costas Então toma na minha cama, sei que cê gama Quando o pai bota, toma aqui a sua botada Na sua danada, vem cá gostosa Então toma na minha cama, sei que cê gama Quando a mãe bota, toma aqui a sua botada Na sua danada, vem cá gostosa Vou jogar na tua direção, vou tirar teu ar, vou te dar pressão Tá gamado, não é malandrona, com essa postura de malvadão Se der play, não pode parar, vai acertado, tu vai gostar Só cuidado que eu sou um perigo, mexer comigo, vai viciar Então toma na minha cama, sei que cê gama Quando o pai bota, toma aqui a sua botada Na sua danada, vem cá gostosa Então toma na minha cama, sei que cê gama Quando a mãe bota, toma aqui a sua botada Na sua danada, vem cá gostosa Só não para, eu tô bebendo Com sua boca, dá um talento Não adianta resistir, se a vontade não chega lá Acabou dando, me deixa sem ar Mais uma hein, sabe que... Essa mamacita me excita, não comparei Olha de felina, selvagem, pique safari Muito duro como tudo que ela gosta É lindo como ela joga de costas Então toma na minha cama, sei que cê gama Quando o pai bota, toma aqui a sua botada Na sua danada, vem cá gostosa Então toma na minha cama, sei que cê gama Quando a mãe bota, toma aqui a sua botada Na sua danada, vem cá gostosa Vai jogar na sua direção Vou tirar teu ar, vou te dar